Música As feiras de Manaus devem receber melhorias para a Copa do Mundo de 2014. Investimento em infraestrutura e limpeza são prioridades para a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento. A Sempab também pretende estimular a produção de alimentos aqui na capital. Quem desembarca no porto da Manaus Moderna tem como um dos destinos de visita a feira. Durante a Copa, no próximo ano, o local deve ficar ainda mais movimentado por turistas. E quem vem à feira com mais frequência acredita que para receber os visitantes é preciso investir em melhorias. Falta a administração em todos os aspectos. Você vê carregadores de carrinhos, né, empurrando carrinho. E você tem que sair da frente, senão eles te atropelam, né. Sem contar ali no peixe também, que você vê ali no chão, muita sujeira. A gente vai, a gente não vê nem preço nas coisas, em algumas barracas, né. A gente tem que estar perguntando. Eu acho esse negócio muito chato estar perguntando as coisas. A colocação de carne, de peixe, que é pelas bancas, quem vem de fora não vai querer comprar isso, né. Realmente a gente tem que ter mais higiênico ali, para que ele possa ter uma ideia do que é Manaus, né, do que a gente vai ver em Manaus. A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento afirma que para a época do Mundial, a prioridade é melhorar a infraestrutura de todas as feiras da capital, além de investir na limpeza dos espaços. Hoje nós temos o projeto Feira Limpa Saúde Legal, é um projeto que estamos implantando em todas as feiras. Há uma boa sensibilidade por parte dos feirantes para que viabilizemos esse projeto. E na Copa do Mundo, se Deus quiser, nós teremos feiras adequadas. Feiras limpas, adequadas, organizadas, muito melhores do que estão na atualidade. Na feira da Manaus Moderna, a maioria dos alimentos que abastece as vendas vem de outros estados. Alguns comerciantes justificam que a cheia ajuda a manter o cenário de importação. Em termos de batata, cebola, tomate, repolho, o nosso estado não produz, né. Só a Mana Capuru que está produzindo essa melancia aqui, mas acaba cedo, aí vem de outros estados. A manga vem de Boa Vista, o melão vem da Bahia, o tomate vem da Bahia, a cebola vem da Argentina, é dirigida a Porto Velho, de Porto Velho até aqui, a cenoura também vem de São Paulo e o repolho vem de São Paulo. A maioria dos produtos aqui da Manaus Moderna vem de fora? Com certeza, nós trabalhamos com produto que está vindo de fora, porque essa época que está alagado, as terras da váia não produzem. Para estimular a produção na capital, projetos voltados à recuperação de estradas para o escoamento dos produtos até as feiras, acesso ao crédito para o agricultor e orientação técnica já estão sendo estudados pela Sempab e devem ser colocados em prática a partir do próximo ano. Manaus tem uma produção na terra firme, você tem a área do Tarumã, por exemplo, que é uma área que tem uma boa perspectiva, os assentamentos do Incra lá, nós temos a área do Puraquequara, que tem fruticultura e hortaliças, lá no Tarumã tem fruticultura e hortaliças, nós temos a área do AM010, portanto Manaus tem uma zona rural que dá para produzirmos alimentos. Música